Agora vamos falar de um líder do mercado de ibuprofeno, o Buprovil, importante analgésico e anti-inflamatório. Buprovil tem uma grande família de medicamentos para o alívio da dor, febre e inflamação. E está disponível tanto em comprimidos de uso adulto, como em gotas de uso pediátrico. A dosagem de 300mg tem na praticidade do blister com 10 comprimidos, em caixa tradicional com 20 comprimidos e embalagem econômica com 30 comprimidos. O comprimido de Buprovil é um anti-inflamatório que atua na inflamação da garganta, dor de cabeça, dores musculares e lesões leves decorrentes da prática de esportes. E atenção mulheres, Buprovil também atua reduzindo as cólicas menstruais. Buprovil, uma linha completa para toda a família e você encontra na farmácia PagMenos mais perto de você. Vai bem no Brasil, é Buprovil. Mas lembre-se, não use esse medicamento em casos de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.